Música Mas ela sabe que eu amo ela, ela sabe que eu gosto muito dela E aí é verdade, pô Música 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 sabe disso, que a gente tem coisa pra resolver, como qualquer outro casal que terminou, eu e ela sabe que a gente tem coisa pra resolver e eu já deixei bem claro pra ela que eu quero resolver e quero fazer isso tudo pra dar certo só que é como eu falei, é o tempo de Deus, entendeu? Eu e ela vai conversar antes de chegar em São Paulo e tomara que dê tudo certo aí ela virou o salmante Safadão Tô aqui, filho O tempo de Deus é agora já que vocês não sabem falar, já que vocês não sabem falar, vem cá, vem cá vem cá, vem cá aqui a gente só pressiona pro amor vem cá você, ó é uma das meninas do Safadão mais incríveis que eu já conhecia, é essa menina aqui eles sabem disso e, agora é sua vez, fatal já querendo tomar atitude que eu sei que você tem, bota pra quebrar porque as mulheres são fodas sempre eu não tenho nada pra falar assim é uma espécie mas pra mim já tá mais que resolvido eu não tenho nada pra falar é isso deixa eu dar pro cara não fala mais não por favor não fala mais por favor é amigo, olha esses relacionamentos mais são os que mais dão certo né e outra coisa olha eu enfrentei família enfrentei tudo enfrentaria tudo novamente não é a gente agora não mas como eu falei, eu e ela vai conversar sem chegar em casa, porque, assim, de verdade, de verdade, de verdade, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, um momento, posso ter, ó, pediu, um minuto, 10 minutos, ela sabe que eu quero resolver, e ela sabe que ela quer resolver, só que a gente vai sentar, porque, assim, eu namorei ela, só que ela sabe o que envolve, o que envolve muito mais além, e a gente vai resolver isso, e como eu falei, eu quero resolver, e eu sei que ela também quer resolver, então, não tem mais nenhum problema, só tem que sentar e ter um diálogo em todas as famílias, e tudo que envolve eu e ela, e ela sabe disso, entendeu? E aí, 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 e Carlinhos, carlinhos Sabe por que Eu não te largo Você faz bastante Então foi nem descordo o salto Sabe, beija, beija Beija, beija Amanhã ninguém sabe não Beija logo, porra Sabe por que Beijou, beijou Agora, vai, agora Vai, come, come Beija, beija, beija Eu misturo a máscara Sabe, beija, beija Se a gente ama Ou você vai ou você arrega Vai, come, come Quer dizer, que a gente passa Quer dizer, que a gente passa Quer dizer, que a gente vai Carlinhos, carlinhos Carlinhos, carlinhos Beija, beija Peraí, peraí Ele virou casos de família Virou Cristina Rocha Não fala mais nada Veja agora Vai ficar maldinho Vai ficar bom Ei, eu tô com o Flávia Eu tô com o Flávia Você tá com o Gevinho E aí Ele vai, ele vai Ela falou, falou, não falou nada Ela disse, se você não tem atitude, ela tem Se você quiser, eu represento todas as mulheres que você vai ter E a minha pergunta vai ser Ou você vai, ou você não Mas como eu já falei, pô Beleza, vamos falar Vocês, na senhora, viu Beijo, deixa eu falar Beijo e amanhã é só um convite Beijo e amanhã Ela sabe que eu amo ela Ela me ama E a gente vai dar certo Só que a gente tem que sentar e conversar em casa Porque assim como a gente terminou A gente conversou como dois adultos A gente quer voltar Então a gente vai conversar como dois adultos Beijo e amanhã é só um convite Depois a conversa vai dar certo Vai dar um bebeza Entra no carro Vai, vai Vai Qual a música? Eu não sei lá não Tem que beijar Não tem que cantar a música Não pegou na música não É gente Pera aí Pera aí Pera aí que eu disse que eu vou sair daqui com a minha música bater Olha, tem que ficar em trás das dez Você pode, vai Me ajuda Vai, beija de novo Vai, vai Você quer ver Eu trai meu bem Eu trai meu bem Eu trai meu bem Igual é a saúde Mas igual é você Você quer ver Eu trai meu bem Eu trai meu bem Igual é a saúde Mas igual é a saúde É a saúde Obrigado E aí